A polícia ocupa o Morro do Borel, na Tijuca, em busca de criminosos que atacaram PMs da unidade de polícia pacificadora. Um policial foi baleado, e você vê comigo. O helicóptero da TV Record acompanhou a movimentação dos policiais militares no Morro do Borel, que conta com uma unidade de polícia pacificadora há cinco anos. Homens do batalhão de choque percorreram ruas e vielas à procura dos criminosos. Nas ruas de acesso à comunidade, os policiais realizaram blitz. Veículos suspeitos eram revistados com rigor. Duas motos com a documentação irregular foram apreendidas durante a ação. A segurança no Morro do Borel foi reforçada depois que uma viatura da PM foi atacada por traficantes. Um soldado da unidade de polícia pacificadora foi ferido de raspão na mão e levado às pressas para o hospital do Andaraí. Apesar do clima de tensão, até o final da manhã não foram registrados novos confrontos, e o comércio abriu as portas normalmente. A polícia também realizou operações nos Morros do Cruz, Casa Branca e Andaraí. Só nos últimos dois dias, policiais de quatro unidades de polícia pacificadora foram atacados por criminosos. Ontem, bandidos abriram fogo contra uma patrulha no Morro de São Carlos, no Estácio. Os PMs reagiram e houve troca de tiros, mas ninguém se feriu.